Em sua viagem para a Itália, Paulo teve a oportunidade de ver alguns amigos em Sidon. A despeito de ser um prisioneiro, Paulo foi tratado com bastante respeito e por isso, inclusive, ele conseguiu visitar os seus amigos. Mas a viagem foi muito perigosa. E Paulo advertiu ao centurião responsável pelo navio, dizendo O apóstolo Paulo estava certo. Diante da terrível tormenta, os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com suas próprias mãos, jogaram ao mar uma boa parte do equipamento do navio. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então, Paulo ficou em pé no meio deles e disse Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. Dessa forma, não teríamos tido toda esta perda, todo este prejuízo. Mas agora eu peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos somente perder o navio. Digo isso porque, na noite passada, disse Paulo, um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, me apareceu e disse Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Tenham coragem, tenham valentia. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Amigos, sabe o que aconteceu? Mesmo diante da terrível tormenta, todos se salvaram. Paulo servia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que sabe tudo. Por isso, Ele foi capaz de prever o futuro. Se estamos ao lado de Deus, por tormentas poderão vir, mas o nosso Pai, em seu amor, cuidará de cada um de nós. Esse Deus vai cuidar você no dia de hoje.